Vai minha tristeza e diz a ela quem, se ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela recresce, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade que se ela não há paz, não há beleza É só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos a nadar no mar, que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, abraçosão De ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim Abraço ser peixinho, ser carinho, ser interfim Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim Vai minha tristeza e diz a ela quem, se ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer Chega de saudade, a realidade que se ela não há paz, não há beleza Essa é só tristeza e melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca Pois há menos beijinhos a nadar no mar, que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, os abraçosão De ser milhões de abraços apertado assim, colado assim, calado assim Abraço ser peixinho, ser carinho, ser interfim Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim Não quero mais desse negócio de você viver assim